Oi, pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu vou mostrar hoje pra vocês o enraizamento das orquídeas com o resultado da babosa, porque alguns inscritos falaram Ah, Maria, por favor, mostra pra mim depois o resultado, né? Então, muita gente queria saber o resultado. Um mês depois que eu comecei a adubar com a babosa, essa daqui principalmente, gente, ela foi mordida, ela foi comida, na verdade, por todas as... Uma largata do pé de maracujá ou é largata de borboleta, eu não sei que tipo de largata que foi, mas ela comeu todas as raízes, é tanto que tá aqui a prova, ó. Todas essas raizinhas aqui, ó, elas foram comida, mas olha, bifocou algumas raízes na própria raiz, que até já desceu pra baixo, que eu mostrei pra vocês aqui, ó, é bifocação, tá vendo? Tá saindo uma nova brotação aqui, ela tá com brotação que ela tá com espata floral, tá saindo um brotinho novo aqui nela, ó, eu tô adubando ela, quando não é, eu tô gritando, né, gente? Então, os bem te vi, mas faz parte. Tá plantada no carvão, na pedra brita, e olha o enraizamento dela, tá vendo? Ela é molhada a cada três dias, mas quando chove, eu coloco na chuva, tá? Aqui também, ó, essa aqui é aquela que tá no prato, né, é uma catilé intermédia, ela também tá com esse enraizamento maravilhoso. Tá assim, gente, porque choveu muito, e elas ficaram na chuva o dia inteiro, então, elas, é normal, a raiz tá muito molhada, mas eu só vou molhar novamente quando secar, mas olha a ponteira da raiz, tá vendo? Que coisa mais linda, tá entrando aqui também, ó, se eu tirar a pedrinha, vocês vão ver que ela tá descendo, olha ali, ó, ela tá seguindo a rótula do pratinho redondinho, olha aqui que coisa mais linda, tá vendo? Teve até uma escrita que esses dias tava na dúvida em que se ia plantar na pedra brita, Resultado da pedra brita é isso aqui, tá? O enraizamento maravilhoso, perfeito, a brotação, olha aqui, tá com uma brotação, tá com gema de brotação nova pra desenvolver, tá com uma brotação aqui também, olha, gente, olha que coisa mais perfeita. Tá saindo a espata floral junto também. E aqui, desse lado aqui, que é a traseira dela, eu vou virar o prato, olha ali, a brotação nova também, ó, na traseira dela, tá vendo? Isso aqui é uma brotação nova que tá saindo, tá, da traseira dela. Por quê? Porque quando eu fiz o replante dela, eu não tirei nada dela, eu plantei ela do jeito que ela veio, eu só tirei do vaso, limpei toda ela e plantei. Então, todas as partes, até a traseira, tá desenvolvendo. A traseira tá desenvolvendo, a traseira também, lá atrás, bem no fundo, tá desenvolvendo uma brotação, aqui tá desenvolvendo a geminha de brotação, e aqui já tá saindo um broto, que daí já tá com espata floral também. Então, a importância de vocês adubar a orquídea de vocês. Quando eu comecei a adubar a cababosa, eu não tenho muita diferença no enraizamento das minhas orquídeas, tá? Teve uma escrita do canal que perguntou, Maria, a quanto, a cada quanto tempo eu preciso trocar minha orquídea de vaso? Gente, orquídea, a gente só troca de vaso quando ela não cabe mais no vaso, tá? A minha, ela tá num cabinho de vassoura, ó, ela tá enraizando também no cabinho de vassoura, tá soltando brotação. Vai demorar muito pra mim tirar ela daqui? Vai. Mas, não tem importância, tá? Ela vai ficar bem e vai, é... Ela vai desenvolver aos poucos, eu não vou precisar me preocupar. Aqui no prato, vai demorar bem mais também. Por quê? Porque tá saindo tanto do lateral como de cá, tá? Tem uma brotação aqui, que é uma brotação velha, que ela tá secando, não é fungos. Então, assim, ó, é só secando. Deixa eu mostrar pra vocês ali. Vocês estão vendo, ó, que não é fungos. A folha pegou ali, ó, não é fungos, tá? Ela tá seca mesmo, eu peguei nela, ela tá dura, mas ela tá secando. Não tem problema nenhum. Depois eu faço o corte, retiro esse bulbo que tá secando ali. E deu só por estética da planta, mas se você não quiser tirar, você não precisa tirar. Gente, não tenha medo de adubar a cababosa, tá? E se chover, jogue na chuva, tá? Quando que você vai precisar trocar de vaso? Eu vou responder pra vocês. Quando não couber mais. Você tá com uma orquídea, que ela tá tomando conta toda do vaso, não tem mais espaço, né? Não tem mais lugar pra onde correr. Mas se ela tiver com espata floral, jamais mexa. Se você mexer, o desenvolvimento dela acaba, e vocês acabam que perde a floração. Então, assim, ó, se tá com brotação, até teve um inscrito aqui perguntando, Maria, minha orquídea tá com brotação, eu posso fazer? Pode. Se tiver desenvolvendo a espata floral, jamais. Mas, olhe-se o broto dentro, porque eu tenho orquídea e catileia. Principalmente as intermédia, que tem duas folhas só, elas não dão mais de duas folhas. Só dão duas folhas. Então, assim, ó, as catileias que dá duas folhas, elas já saem... Tendência dela já é sair com a hastezinha floral, com a espata floral, pra floração. Né, então, ó, mesmo novinho, esse broto aqui, ó, dentro, já dá pra ver que tá saindo a espata floral. É pequenininho? É. Talvez vocês não consigam ver, mas já tá saindo. Então, por quê? Porque só tem duas folhinhas. Então, ela já sai... Não é igual as catileias, que são maiores, que tem mais folhas, tá? Que tem mais bulbos. Então, assim, não coube mais no vaso. Ela não tá dando floração, nem nada, troque. Troque por substrato que não apodreça, que não deixe as raízes escuras, que vocês não precisam trocar. Por quê? Porque quando eu for trocar esse substrato aqui, eu vou reutilizar tudo que tá aqui. Até o próprio prato, se ele não ressecar e não se quebrar com o tempo, eu vou poder utilizar ele pra plantar uma nova planta, tá? A garrafinha pet, aqui é a traseira, aqui é a frente. Ela vai preencher toda a garrafinha pet. Tá? Toda. Tá vendo? Quando não couber mais, eu vou tirar ela dessa garrafinha pet, eu vou colocar ela num toquinho, e deixar penduradinho. Ou então, e vou utilizar a mesma garrafa, porque a garrafa, gente, ela demora trezentos e poucos anos pra poder se decompor. Então, eu acho que é trezentos e sessenta e cinco mil anos, alguma coisa assim, mas eu vou deixar na descrição ali pra vocês verem quantos anos a garrafa se decompor. Então, dá pra plantar muito e muito, muito. Você não vai sobreviver trezentos anos, então, vale a pena plantar na garrafinha pet. E o enraizamento com a babosa, eu tive muito resultado. De muita brotação, muito enraizamento. E tá aqui pra vocês verem, que não é minha mentira, né? Enraizamento é uma coisa que você já olha e vê que realmente é verdade. A brotação também é outra coisa que você vê que não tem como esconder. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, tá? Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amanhã é quarta-feira de cinzas, né? Que vocês tenham um ótimo dia, abençoado por Deus. Mesmo assim, eu vou postar meu vídeo, porque eu agradeço muito a Deus todos os dias da minha vida, todos os minutos, cada segundo da minha vida. Né? Porque a vida da gente é muito preciosa. Eu espero que vocês assistam o meu vídeo, que vocês gostem, compartilhem, né? Não esqueçam de deixar o comentário de vocês. E não misture adubo nenhum. Jamais, tá? Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.